E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidades estão sobre o interior e provocando chuva entre o centro do estado e Minas Gerais. Além disso, há uma área de baixa pressão no Mato Grosso que joga, canaliza a umidade para São Paulo. Isso com os ventos que sopram do mar também dão a sensação maior de instabilidade que ela se torna mais real durante a tarde para outras regiões além do norte do estado de São Paulo. Por isso, pode chover a qualquer momento, principalmente à tarde. Aguarda chuvas à mão por precaução e a temperatura chega a 26 graus no litoral, 27 na capital, 28 a 30 no interior do estado. Muitas nuvens e instabilidade ainda no dia de hoje. Um abraço a todos.